Olá, Fabrício Venancio aqui e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como se livrar das ansiedades por problemas financeiros usando o poder da sua mente subconsciente. Eu já posso te afirmar aqui que esse vídeo, vou ser muito sincero, se você está nessa situação, ele pode transformar a sua vida. Eu sei que é uma afirmação que pode parecer pretenciosa ou alguma coisa assim, mas é literalmente isso. Eu espero sinceramente que você preste muita atenção e aplique o que eu vou falar aqui com você que tem realmente um poder transformador o que eu vou conversar com você aqui nesse vídeo. Primeiramente, por que eu resolvi criar esse vídeo? É o seguinte, muitos dos problemas emocionais que as pessoas têm vêm de ansiedade com relação ao dinheiro. Muitos problemas no casamento, muitos, muitos problemas no casamento vêm por questões financeiras. Então, além da questão da finança em si, que é algo ruim você passar por essa dificuldade, isso, enfim, é uma bola de neve. É um problema que surge outro problema, outro problema. Então, o objetivo é exatamente ajudar nesse sentido. E é esse problema, tanto quem é pobre enfrenta, igual eu estou comentando aqui, se você tem dificuldades financeiras, então, tem a pessoa que tem dificuldade financeira, tem lá a ansiedade se vai poder pagar a luz, o aluguel, o supermercado, alguma coisa assim. Mas, mesmo a pessoa que tem muito dinheiro, às vezes, pessoa rica mesmo, ela tem também ansiedade. Um tipo de pessoa, das pessoas que eu atendo pessoalmente, são pessoas que têm uma condição muito boa, mas têm vários problemas emocionais e alguns deles relacionados a dinheiro. O medo de perder, o medo de voltar a ficar pobre, o medo das ações acontecerem, isso, aquilo, enfim. Então, às vezes a pessoa acha que por ela ser pobre, ela tem esse problema, mas mesmo as pessoas que têm dinheiro também têm esse problema. Então, como é um problema geral, por isso que eu resolvi falar sobre esse tema nesse vídeo para você. E eu já quero te dizer, de cara, qual que é a mensagem que eu quero que você saia aqui desse vídeo. Depois que eu terminar de falar tudo aqui para você, a ideia que eu quero te passar nesse vídeo é não é necessário se preocupar, ou ter ansiedade, com relação ao sustento, com relação às questões financeiras. Não é necessário se preocupar, tá? É claro que quando eu falo não é necessário se preocupar, não quer dizer que não é necessário trabalhar. É duas coisas completamente diferentes e à medida que a gente for conversando aqui, você vai entender realmente qual que é essa diferença. Por que que não é necessário? É o seguinte, pode parecer muito óbvio o que eu vou falar aqui, Mas existe uma força superior, e aí alguns chamam de Deus, eu chamo de Deus, outras pessoas chamam de Universo, outras chamam de Vácuo Quântico, outros chamam de Substância Amorfa, enfim, são diversos nomes. Mas essa força superior faz com que nós sempre tenhamos o suprimento necessário. Sempre tenhamos o suprimento necessário. Então, essa força superior sempre faz com que nós tenhamos o suprimento necessário. É claro que aí vem as perguntas, mas por que que então outras pessoas não têm? E aqui no decorrer do vídeo a gente vai conversar sobre isso. E isso, na verdade, não é nenhuma novidade. Já é falado, isso que eu estou falando aqui para você, já foi falado há dois mil anos atrás por Jesus Cristo. Inclusive, eu gostaria de compartilhar alguns versículos aqui com você que mostram exatamente isso. Está lá no livro de Mateus 6, do 25 ao 34. Então, essa questão aí da ansiedade com relação ao sustento é algo que não é novo. É algo muito antigo, muito antigo. E as pessoas lá na época de Jesus também tinham essas preocupações. E aí, esses versículos aqui que eu vou mostrar para você, foi quando ele falou lá no sermão do monte, o sermão da montanha. Então, presta muita atenção nesses versículos. Diz assim, olha, a partir do 25. Por essa razão, eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Também, com respeito à roupa, por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Mas eu lhes digo, que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá ele mais a vocês, homens de pouca fé. Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo o que havemos de comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Basta cada dia suas próprias dificuldades. Bom, eu sou particularmente apaixonado aqui por esses versículos, que eles mostram, deixam muito claro isso que eu comentei aqui com você. E tirando aqui o versículo 34, já nesse finalzinho, basta cada dia suas próprias dificuldades. Não necessariamente precisa cada dia ter dificuldades. Então, eu desconsidero um pouco essa parte, mas todo o restante faz todo o sentido. A gente viu aqui Jesus falando com relação às aves dos céus, que elas não trabalham e mesmo assim têm sempre o que comer. Então, é preciso que você realmente aceite isso. A primeira coisa para você, é claro que a ideia aqui é te mostrar como você conseguia aceitar isso, colocar isso na sua mente. Mas é preciso, primeiro, que isso faça sentido. Que você aceite que realmente, se você tiver essa consciência, nada, nada pode faltar a você. E aí é claro que quando a gente fala isso, vem a pergunta. Tá, mas então por que tanta gente passa fome? Por que tanta gente morre de fome? Gente, simplesmente porque não tem a consciência disso. Não tem a consciência disso. Precisaria, enfim, esse vídeo ficaria gigantesco se eu falasse absolutamente, detalhasse tudo aqui. Mas a consciência, a consciência é a única realidade. Aquilo que você acredita, aquilo que você tem fé, Jesus já falou isso também, realmente acontece. Então, se uma pessoa, ela acredita que para ela ter o alimento vai ser difícil, que existe a possibilidade de ela não ter, isso acontece. Por quê? Porque ela está demonstrando fé naquilo. A fé, sempre quando a gente fala de fé, a gente fala da fé de lado positivo. A ter fé que algo bom vai acontecer. Mas existe também a fé negativa, entre aspas. A pessoa que sempre acha que o que é ruim vai acontecer, isso também é um tipo de fé. Então, isso acontece, as pessoas que têm dificuldade com relação a isso, é porque não tem essa consciência de que sempre ela vai ter o necessário. E por quê? Por que é tão difícil de ter essa consciência? Para ilustrar aqui, eu lembrei quando eu estava pensando aqui no vídeo de uma história que eu ouvi, já ouvi, não sei se é uma verdade, mas vai servir aqui para ilustrar. Eu não sei se você já ouviu aí, mas para a gente aqui, eu falo de Minas, era muito comum as pessoas terem aquela coisa de tomar manga com leite. Já ouviu falar isso alguma vez? Ah, não pode tomar manga com leite porque faz mal. E aí, uma vez eu ouvi uma explicação do porquê disso. A explicação é que na época lá dos escravos, os senhores lá, os donos dos escravos, como lá tinha muitos pés de manga, eles podiam comer a manga à vontade, só que não que podiam tomar o leite. Porque o leite era muito mais caro, vamos dizer assim, era o que os senhores vendiam. Então, para fazer com que os escravos não bebessem do leite, ele falava para eles, olha, se você tomar, chupar a manga e tomar do leite, você vai morrer. E aí, eles não tomavam o leite por causa disso. O que essa história quer dizer? É exatamente por isso que é difícil ter essa consciência. Não é interessante para o sistema, não é interessante que você tenha essa consciência. Esse exemplo que eu dei aqui é uma analogia muito boa para entender isso. As pessoas, o sistema, as pessoas de poder, algumas pessoas falam que o mal do mundo é o dinheiro, mas não é. O problema é a sede de poder que as pessoas têm. Então, imagina se todo mundo tivesse essa consciência. Olha, eu sempre vou ter o necessário. Isso faz com que as pessoas de poder tenham menos poder. Porque dentro dessa ideia de que é preciso batalhar, lutar muito, quando a pessoa pensa assim, ela é uma pessoa que vai aceitar qualquer emprego. Ela vai morrer de medo de ser mandada embora. Então, ela vai se moldar aquilo que a sociedade quer que ela se molde, como se fosse literalmente um escravo mesmo. Então, sempre, desde que a gente é criança, a gente é incutido essa ideia. Por quê? Aí a gente entraria em questões mais complexas. Mas, enfim, nas escolas, tudo que a gente aprendeu, tudo que hoje as crianças aprendem, existe todo um sistema por cima que controla o que vai ser ensinado ou não. Então, desde que a gente é criança, foi ensinado para a gente que era assim, que era difícil, que para fazer isso tem que lutar ao máximo, para conseguir o sustento aqui que a gente está falando no caso. É claro, como eu já falei lá no começo do vídeo, você vai precisar trabalhar para isso. Mas não precisa ser um trabalho praticamente escravo, como algumas pessoas têm, de ganhar uma bicharia. E isso dá até mais tranquilidade, enfim, para a pessoa que quer montar seu próprio negócio, enfim. Então, basicamente, é difícil ter essa consciência, porque desde criança a gente foi implantado, aí entra principalmente o conteúdo do vídeo, né? Foi implantado na nossa mente subconsciente que as coisas eram assim, que o mundo era difícil, que para conseguir tudo era difícil. Mas, beleza, aí, aqui vem o ponto, né? Como, Fabrício? Como? Como que eu aceito isso? Como que eu coloco essa ideia na minha mente? Então, antes de falar o como, é preciso que você... Você aceita essa ideia? Você aceita de que se você tiver a consciência de que nada vai faltar, realmente nada vai faltar? Se não, eu sugiro que você veja os outros vídeos aqui do canal, onde eu falo bastante sobre tanto a lei da atração como o poder do subconsciente. A ideia, basicamente, quando a gente fala em poder do subconsciente, é isso. Tudo que estiver na sua mente subconsciente é expresso. Tudo acontece. Falando de forma simples, né? Tudo aquilo que você acredita acontece. Se você acha que algo é difícil, vai ser. Se você acha que algo é fácil, vai ser. Tá? Basicamente isso. Então, a primeira coisa antes de falar aqui o como, é você aceitar essa ideia. Falar, não, se eu tiver aqui na minha consciência de que eu sempre vou ter o necessário, eu realmente terei. Tá? Esse é o primeiro caso. Primeiro passo, né? Mas, beleza. Como ter essa consciência? Então, repetindo, tudo está na mente subconsciente. Essa ideia de escassez que você tem, a ansiedade, o medo de não ter o suficiente, isso está na sua mente subconsciente. Tá? Então, o que é que eu preciso? É colocar essa nova ideia na sua mente subconsciente. A ideia que você sempre terá o necessário. Tá? Como que é colocado essa ideia? Basicamente, eu não vou explicar aqui toda a parte técnica de novo, como eu falei, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Vou explicar praticamente mesmo, tá? A forma mais simples, né, de você acessar a sua mente subconsciente é antes de dormir. Tá? Antes de dormir. É quando a sua mente consciente, ela está mais de lado, né? Você não está ali, por exemplo, agora, né, que você está me vendo aqui, porque você está 100% consciente, né? Quando você vai dormir, a sua mente já está mais tranquila, então dá para inserir essa ideia de forma mais fácil, tá? E a forma de inserir uma ideia na mente subconsciente é exatamente repetindo essa ideia com emoção, tá? Repetindo essa ideia com emoção. Ou seja, você não precisa tirar da sua mente subconsciente a ideia que existe hoje. Você simplesmente precisa colocar uma nova ideia, tá? E com o tempo, essa nova ideia já vai estar inserido lá. Beleza? Qual que é a ideia que você pode colocar? Aí eu coloquei aqui uma sugestão, tá? Que é a seguinte, olha. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Então, olha só. Isso é o que é conhecido como uma afirmação positiva, né? Então, qual que é a ideia? Quando você já estiver para dormir, você repetir essa afirmação com emoção. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Com o tempo, você fazendo isso todas as noites, você vai perceber que essa ideia, ela vai ser implantada na sua mente subconsciente. Beleza? Basicamente, é isso. Só que, como eu falei com você lá que esse vídeo tinha realmente a intenção de transformar, literalmente, a sua vida nessa questão, eu resolvi fazer algo para tornar tudo mais simples e mais fácil para você, nesse sentido, tá? Eu resolvi criar uma meditação guiada. Ou seja, sou eu mesmo, né? Eu criei uma meditação. Inclusive, tem uma pessoa, eu esqueci o nome, mas que deixou aqui no comentário, né? Que gostava da minha voz, que se eu não tinha pensado em fazer meditação, e nunca tinha pensado. Então, se você estiver assistindo e você fizer esse comentário, obrigado, tá? Porque sua ideia valeu aí, valeu muito para eu realmente ter essa ideia de fazer essa meditação. Mas, basicamente, essa meditação guiada vai ser falando exatamente essa frase. Inclusive, deixa eu colocar um trechinho aqui para você perceber como que vai ser. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Beleza, e essa meditação vai estar disponível, né? Aqui embaixo, no primeiro link da descrição, para você fazer o download gratuitamente, tá? Então, você vai poder fazer o download grátis e você vai usar essa meditação todos os dias. Só algumas características aqui com relação a essa meditação, né? Então, nessa meditação é usado somente essa frase e ela é repetida 108 vezes, tá? Esse número 108 tem toda uma questão aí, que eu, de novo, não vou entrar em detalhes aqui, porque o vídeo já está muito longo, mas, basicamente, ele é repetido 108 vezes, tá? Essa afirmação. Com relação ao volume, tá? Eu sugiro que você escute abaixo do volume do meio, né? Vamos dizer, então, você tem lá toda a barra de volume aí do seu computador, do seu celular, e você ouça do meio para baixo, tá? Pode ser uma coisa bem suave mesmo, para não precisa ser, enfim, ouvir alto isso, né? Fica mais fácil de penetrar na sua mente subconsciente quando você ouve num volume mais baixo, tá? E algumas pessoas com relação à meditação, assim, têm dúvida com relação aos dias, tá? Eu, normalmente, falo num número de 30 dias, né? De você fazer isso durante 30 dias, mas pode variar. Algumas pessoas podem conseguir bons resultados com menos tempo, outras vai levar mais tempo. Mas aí, a ideia é que você faça até ter a necessidade, tá? Quando chegar no tempo que você perceber que essa ideia já está inserida na sua mente, né? Que você realmente já consegue, você já consegue sentir realmente que não precisa ter ansiedade, aí você para, beleza? Só mais um detalhe, né? Essa meditação, ela não vai, né, eliminar, por exemplo, eu falo muito aqui de crenças limitantes sobre dinheiro, né? Ela não vai eliminar todas as suas crenças limitantes sobre dinheiro, não vai programar sua mente para riqueza, nada disso. Então, o objetivo dela é, como eu já comentei aqui no vídeo, é fazer você ter a certeza de que você sempre terá o necessário. Tirar essa ansiedade com relação ao dinheiro, beleza? Bom, o vídeo acabou ficando um pouco longo, mas eu espero realmente que tenha valido a pena, tenha sido útil aqui para você. Deixa um comentário aqui embaixo para mim, falando o que você achou desse vídeo, se realmente foi útil. Se você não é inscrito ainda no canal, como eu sempre falo, se inscreve aqui, é muito importante você se inscrever também, para você ser sempre atualizado dos novos conteúdos e para o YouTube mostrar esses vídeos para outras pessoas também. E, um último pedido também que eu quero te fazer, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Realmente, essa questão da ansiedade, né, por questões financeiras, eu sei muito bem como é isso, isso é terrível, né, isso causa muitos problemas. Se você achou que esse vídeo te ajudou e que pode ajudar mais pessoas, compartilhe, né, com o máximo de pessoas que você puder. Inclusive, eu não sei se você assiste o vídeo com legenda, né, mas a gente coloca legenda em todos os vídeos. Esse aqui, se não tiver ainda, daqui a pouco a gente já vai colocar, que é para, mesmo pessoas que não ouvem, né, pessoa que tem deficiência auditiva, ela possa ler. Então, enfim, a ideia é que qualquer pessoa possa realmente ter acesso aqui a esse conteúdo. Beleza? É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.